Abelinhas Abelardo, menino, o que está fazendo aqui? Quantas vezes temos que lhe dizer que soldado não tem que fazer mel? Além do mais, é hora de escola e não de voar por aí. Hum, acho que ainda vou ter que dizer um trilhão, dois bilhões, um milhão e quinhentas mil vezes. Porque eu não vou desistir de fazer o melhor mel do mundo. E além do mais, eu sou pequeno e nem sou um soldado ainda. Olha, quantas flores e cada uma tem um néctar diferente. Ai, 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 pode ir parando. Se a rainha fica sabendo dessa sua ideia, é encrenca na certa. Chega de conversa. Me dá aqui esse néctar que eu vou deixar você na escola. Também vou contar pra Dona Belusca o motivo de não estar na aula dela. Ah, por favor, não faz isso não. A Dona Belusca vai brigar comigo e aposto que vai me dar aquele sermão de sempre. Você bem merece um puxão de asas dela. Ou uma boa ferroada. Sorte sua que você foi encontrado por mim e não por uma vespa gigante. Muito bem, classe. Existimos há quantos anos? 42 milhões de anos, professora. Pelo menos. Pelo menos. E quantas rainhas podem existir? Uma! E quantas abelhas fazem mel? De 15 mil até 80 mil. E qual a função dos soldados? Proteger a colmeia. É! Proteger, proteger, proteger. E se alguns tenham tentado fazer mal, acertaram em cheio. Iha! Muito bem, Belinha. Agora, classe, atenção. Quando os soldados podem fabricar mel? Nunca! Mas, turma, e se alguém além das operárias fazedoras de mel, tipo um soldado... Agora, um zangão, turma. O que é um zangão? O zangão é o futuro namorado da princesa. E eu vou namorar uma princesa um dia. Ah, garotas. Está bem, está bem, já chega. Zangões são todos uns chatos. Não quero saber de namorar. Uma perda de tempo. Vou pedir para a rainha para estudar em outra colmeia. Quero um futuro diferente para mim. Ai, queria tanto ser uma princesa. Iria a um baile e perderia um sapatinho todinho feito de geleia real. Ai, o príncipe zangão pegaria o sapatinho e me procuraria por todas as colmeias do mundo. E ele me encontraria e viveríamos felizes para sempre. Professora, por que o Abelardo não pode fazer mel e eu ser uma princesa? Isso mesmo! E por que a fazedora de mel não pode ser soldado também? Sou forte e valente e meu ferrão é invencível. Porque tudo é assim há mais de 42 milhões de anos, crianças. Dá certo assim e assim deve continuar. Satisfeito, Abelardo? Me desculpe, Dona Belusca. Isso não vai mais acontecer. Ai, ai, ainda bem que vocês têm a vida toda para aprender. Sim, senhor! Ainda bem que vivemos em tempos de paz. Se estivéssemos em guerra, estaríamos perdidos. Vocês são um fiasco. Sentimos muito, senhor. E você, Abelardo? Que moleza. Que vergonha de soldado. Concordo com o senhor, comandante. Não tem como me dispensar e me encaminhar para um setor de produção de mel? Ah, quer ser cozinheiro, não é? Pois eu não vejo problemas em ser cozinheiro e acho ruim ficar dando ferroadas nos outros. Pois fique sabendo, mocinho, que para que nossos cozinheiros façam mel, muitas vezes temos que fazer mal. Sim, senhor. Temos que ferroar para valer os invasores, para protegermos os favos que guardam futuras abelhinhas e abelhudos como você. É, me desculpe, senhor. Eu não quis dizer que soldados não são importantes. Eu só não queria ser um. Todos estão dispensados por hoje! Quanto a você, garoto. Fique pensando um pouco aí. Tentando acertar uma ferroada no centro do alvo. E só pare quando conseguir. Está entendido? Mas essa agora. Eu nunca acertei nem perto do alvo ou vou ficar aqui até amanhã. Não tem pra ninguém. Eu sou demais! Aham! 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 Nossa, Belinha! Ninguém conseguiu fazer isso hoje! E olha que foi a manhã inteirinha, treinando e treinando! Poxa, Belardo! Não fica aí parado! Olha só, até rimou! Ah, me ajuda a sair daqui, né? Hum... É que pensando aqui com os meus ferrões, eu tô tendo uma ótima ideia! Você sabe muito bem que este aqui não é o seu território, né? Ai, Belardinho do céu! Pelo amor da Belha Mãe! Você não vai contar pra ninguém, vai! Não sei se deveria guardar um segredo desses! Posso me prejudicar, sabia? Afinal, você deveria estar no treinamento de cozinha! Mas está aqui, rodeando o campo dos soldados! Mas eu só estava de passagem! Fui buscar Nectar pra minha aula de mel de laranjeira e vi o alvo e... Passagem nada! Aposto que tem treinado sempre por aqui quando o pessoal termina! Eeeeeeu! Tá bom, eu confesso! Agora tá pra me ajudar a sair daqui? Eu sempre treino aferroada e nunca escapada! É retirada, Belinha! O jeito de se dizer é retirada e não escapada! Pois que seja! Você não vai dizer nada, não é? Se acha que os sermões da Dona Belhusca são enormes, não imagino que é ter que encarar o chefe da rainha! Pior que as broncas dele é o mel que lhe faz! É! Mas voltando ao assunto, eu não conto que você gosta de bancar a soldada se você não contar que eu vou fabricar mel na cozinha da colmeia! Certo, fechado! Você faz o que quiser! Epa! Peraí! Como é que você vai usar a cozinha? Soldado não entra lá! Você vai me ajudar, Horas! Nem pensar! O chefe me mata se descobrir! A rainha me mata se descobrir! A Dona Belhusca me mata se descobrir! As minhas amigas todas me matam se descobrirem! E eu vou morrer tantas vezes que estou me sentindo mal, feita abelha machigada com favo e tudo! Relaxa, Belinha! Eu tenho um plano! Já posso ver! Esmagada feita geleia real! Resto de própolis jogado fora! Estou perdida! Adeus, flores! Adeus, alvos! Adeus, favos! Adeus, pequenas abelhinhas que eu jamais conhecerei! Adeus, colmeia cruel! Ah, mas que drama! Você prefere ouvir o chefe? Não! E ele ainda vai fazer você experimentar aquele mel horrível! Enquanto não fizer igualzinho, não te deixa sair da cozinha! Não! Vamos ver no que está esse seu plano! Olá, chefe! Está tudo bem com o senhor? Magnifique! Saboroso mel, como sempre! Posso falar um pouquinho com o senhor? Sim, oui! Fala, pequenina! Será que um dia conseguirei fazer o mel tão delicioso quanto o seu? Difícil, querida! Precisa se esforçar muito! Quer provar? Não, não! Não, não! Nunquinha! Ah, quero dizer, nunca! O senhor acabou de ter um trabalhão aí e eu não mereço nadinha provar! Para experimentar o seu mel, a gente tem que ser merecedor, viu? Tem que ser um bom razinheiro! Orra, Belinha! Como ser mesmo o seu nome? Belinha, senhor! Belinha! Quero dizer, Belinha! Ou melhor, a Belinha! Você nem é dos piores! O senhor acha mesmo que se eu treinar muito e estudar e testar muitas receitas, posso ser boa? Claro, Belinha! Poxa, que máximo! Será que eu poderia utilizar a cozinha depois dos horários das aulas para experimentar e ousar e me tornar uma excelente cozinheira? Hein? Claro que sim, Belinha! Mas deixe tudo limpo e arrumado, sim? Pode deixar! Tudo muito limpo e muito arrumado! Muitíssimo! Muito, muitão! Comece hoje mesmo! Pode arrumar essa confusão para moar! Quem sabe não contrate você como estagiária! Se é ótimo para seu currículo! Muito obrigada, chefe! Pode deixar tudo comigo! Então tchau, Belinha! Tchauzinho! Falar meu nome certo nunca, né? E de que colmeia é esse, chefe? Que sotaque! Cara estranho mesmo! Abelardo! Abelardo! Pode entrar agora! Opa! Belinha, você é uma atriz! Sim, sim! E no momento está no papel da abelha mais louca de todas as colmeias! Abelardo não vai me meter em encrenca, tá? Calma! Vai dar tudo certo! E que tal me ajudar? Sim, chefe, Abelardinho! Já estou encrencada mesmo! O que custa terminar de me encrencar mais? Então me passe o pote de néctar de flor de eucalipto! Sim, chefe, Abelardinho! Pronto, Belinha! Agora só falta um toque! O que? Termina logo! Quero provar! Duas gotinhas de néctar de laranjeira... Mas só duas gotinhas! Tome! Prove! Espera, mas... Abelardo! Este mel é uma delícia! Jura? Você gostou mesmo? Se você serve para ser soldado, eu não sei! Mas é um desperdício não fazer mel! Imagina só como será amanhã quando a gente fizer tudo com o néctar das flores que eu mesmo vou escolher! Peraí, ficou louco? Bateu com a cabeça no treinamento com o alvo? Está proibido de colher néctar! Esqueceu, é? Eu não disse colher! Eu disse escolher! É verdade, é verdade! E isso quer dizer o que exatamente? Belinha, minha amiga do coração! Ei, sai com esse zumbido pra lá! Mas Belinha, você está liberada para colher néctar! Ai, tá bom, tá bom! Mas vou querer raspar o tacho! Fechado! Ai, ai! Já vi que vou ter que lavar muita louça até o fim dessa história! Ah, eu ajudo né Belinha? Além do mais, não vai querer praticar o alvo amanhã? Hum? Eu acho que vou ficar de castigo mais uma vez! Que sentimento estranho! Estou querendo brigar com você e ao mesmo tempo te abraçar! Agora vamos! Temos que guardar esse mel nos favos! É isso aí! Vamos agitar essa colmeia! Ai, ô soldadinho! Mais conformado com o destino? Aí, ó galera! Ele queria ser cozinheiro! Liga não, Abelardo! Eles não tem o que fazer e ficam enchendo a gente! Os garotões querem machar um pouco, é? Não, não senhor! Então aproveitem que vocês têm asas e sumam daqui seus desocupados! É isso aí, comandante! Mostra quem manda aqui pra esses playboyzinhos de meia tigela! Quem manda aqui sou eu! Inclusive em você! Estava admirando sua capacidade de ficar quieto! Estava até simpatizando com você! Vai ficar depois o treino de novo! Até acertar o centro do alvo! Está entendido? Sim, senhor! Eu mereço, senhor! Obrigado, comandante! Dispensados! É cada uma! Majestade! Fale, abelhusca! Sabia que já não se fazem coisas reais como antigamente? A geleia real já não é a mesma! A vontade real já não é a mesma! E uma rainha não tem nem mesmo um minuto de real descanso! Bem que a senhora poderia pensar na dureza real que é a vida de uma professora lidando com tantos abelhudos em sala de aula e antecipar minhas férias! Abelhusca! Abelhusca, fale logo! Antes que me dê uma real vontade de ver você inserando todos os favos da colmeia! Bem, uma das princesas pede audiência! Agora? Mas ela não está na aula de realeza? Não, visto que uma abelha não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo e ela neste exato instante está aqui! Ah, mande-a entrar! E por favor, abelhusca, vá ver se estou em outra colmeia! Horas, que ingrata! Nem assessora dela eu sou! Além de fazer um favor ficando ao seu lado, ainda tenho que encarar tanto mau humor! Tchau mesmo! Ora, ora! O que traz você aqui, princesinha? Sabe o que é, majestade? Eu estive observando a colmeia e tive umas ideias ótimas! E gostaria de conhecer sua real opinião sobre elas! Hum, eu bem que estou precisando sentir que tenho algo de real! E ter boas ideias vai fazer de você uma ótima rainha! Diga lá! Veja bem, Alteza, se o nosso comandante-chefe do exército investir em inteligência, ou seja, ter detetives abelhudos vigiando o campo, nunca seremos pegos de surpresa! Ah, tenho que admitir que tem iniciativa! Qualidade de rainha mesmo! Mas a ideia é muito boba! Espionagem pra quê? Estamos em paz faz muito tempo, não tem porquê fazer um investimento desses! Espionagem não, majestade, é prevenção! Não! Mas? Você deveria estar na escola de realeza! Isso é outro assunto! É que eu sinto que preciso me preparar muito para chegar a ser como a senhora, sabe? Hoje em dia, uma princesa tem que estar muito preparada para ser uma rainha! São novos tempos e a gente precisa se especializar, saber tudo o que se passa na colmeia e estudar bastante, claro! Então, já pra escola! Estudar e estudar e estudar! Mas ela não entendeu nada! Que porcaria! Eu não vou ouvir aquelas aulas de como uma princesa deve se comportar! Quer saber? Vou voar por aí! Bem, acho que está tudo aqui! Flores de todos os tipos! Flor de jabuticaba, flor de pitangueira, eucalipto, cargueja e laranja do campo! É isso! Será que essas combinações vão dar certo? Vamos ver! Não é que eu queira me intrometer, não! Mas aí tem! Modéstia à parte, minha intuição não falha! Vou descobrir o que essa operária está tramando! O chefe não costuma pedir tanta dedicação para o preparo daquele mel dele, cá entre nós! Ih! Eu, hein! Fui! Será que a Belinha conseguiu encontrar todos os tipos de néctar que eu pedi? Ela está demorando muito! Estão chegando! Libera o alvo para maiar e melhor ferroada de todos os tempos! Não! Cuidado! Vai mais devagar! Cuidado! Vai derrubar o néctar! E nada! Segura aí! E cuidado comigo! Ah! 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 As vezes eu acho que você tem pólen na cabeça, Belinha! Que maluca! Ah! Muito bem! Eu trabalho a manhã inteira para você e assim que me recebe! Quanto ingratidão! Bela amizade que fui arrumar! Pois eu arrumei uma amizade que é belinha! Ah! Ah! Desculpa vai! É que eu estava ansioso! Tive umas ideias ótimas para o mel de hoje! Então vamos logo! Porque o chefe já deve estar esperando que eu apareça! Claro! Eu sem você! Mas depois você aparece escondido como combinamos para fazer o mel! E me ajuda ali! Tá bom, Belinha! Deixa que eu te ajudo a sair daí logo! Oh, Belinha! Por que você não tenta ser soldado? Ah, não! Não quero, não! Só gosto mesmo é de acertar o ferro bem no alvo! Até me divirta você do mel, viu? Pois você seria melhor soldado que eu! Nossa! Nossa, que garotinha mais danada! Melhor que muito soldado! E não é que o abelardo continua desobedecendo? Essa colmeia está mesmo de cabeça para baixo! Vou atrás deles! Ainda tenho muito o que investigar! Que pena! Este mel anda ruim e está dando prejuízo! É, o jeito é derrubar essa colmeia toda! Mas o que é aquilo? Isso não está me cheirando bem! Hum, que delícia! Esse néctar vai dar um ótimo mel! Onde aprendeu tudo isso, Abelardo? Eu ainda estou aprendendo, Belinha! E aprender a preparar o mel é muito divertido! Porque é o que eu gosto de fazer! Eu gosto de colher néctar! E gosto também de acertar o ovo feito soldado! Mas eu não sei o que gosto mais! Como fazer pra descobrir o que quero ser? É! Ser um soldado ou fazer mel? A minha vocação! Qual é? E se eu olhar dentro de mim? E se eu ouvir meu coração? É bom! É bem capaz que eu descubra! A minha verdadeira vocação! Pra zangão! Não é não! Pra soldado! Será? Pra rainha! Nem pensar! Operário, cozinheiro, tô confuso! Quanta coisa na colmeia posso ser! Hum, deixa eu ver! Médico, advogado, dentista, engenheiro, fofoqueiro! Ha, 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 ha! Isso não é vocação! E aí? Como fazer pra descobrir o que quero ser? É! Ser um soldado ou fazer mel? A minha vocação! Qual é? E se eu olhar dentro de mim? E se eu ouvir meu coração? É bom! É bem capaz que eu descubra! A minha verdadeira vocação! Pra zangão! Não é não! Pra soldado! Será? Pra rainha! Nem pensar! Operário, cozinheiro, tô confuso! Quanta coisa na colmeia posso ser! Muito bem! Vamos com calma! Se eu for bem cuidadoso e não fizer barulho... Tiro bem rapidinho essa colmeia daqui! Pronto, Belinha! Acabamos! Ufa! Agora eu vou raspar esse caldeirão todinho do mel de carqueja com laranja! Invenção dos céus! Eita! Você tá ouvindo isso? Fomos atacados! Luz! Música 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 Santa Colmeia! Acho que... Fomos atacados! O invasor tem blindagem! Cuidado! O invasor tem blindagem mesmo! Mas a blindagem tem uma falha! O que acha disso? Ai, ai! Vocês vão ver o que é bom pra tosse! Eu vou acabar com essa colmeia! Mel é muito bom pra tosse! Atenção todos! Convocação de Sua Majestade a Rainha! Todos no Salão da Colmeia em dois minutos! Emergência! Emergência! Joga, Belardo! Vamos! Eu não tô gostando nada disso! Eu sabia que um dia isso poderia acontecer! O bicho vai pegar, hein? É! Parece que toda colmeia está aqui! Não, não, Belinha! Onde estão os soldados e o comandante? Vejam! É a Rainha! Vamos ouvir! Vamos ouvir! Meus súditos queridos! Fomos atacados de forma vil! Nossos soldados, tendo à frente nosso valente comandante, conseguiram impedir o pior! Mas serão tempos difíceis! E a guerra pode estar apenas começando! Como podem ver, são muitos os feridos! E precisamos aumentar nosso exército agora mesmo! Convoca os futuros soldados para a luta! Todos em alerta! Comandante, prepare-os da melhor forma possível! Vamos permanecer unidos na defesa de nossa pátria! A colmeia! Todos os soldados devem comparecer ao campo agora! Não importa a idade! Vocês foram nomeados soldados e vão defender comigo o nosso lar! Uniformes! Proteção! Ao campo e ao ar! Que nenhum humano passe por nós! Boa tarde, Abelardo! Você é uma grande amiga, Abelinha! E se algo acontecer comigo, lembre-se! Não é errado ser diferente! É isso que faz dos amigos amigos especiais! Belinha! Vamos! Os soldados devem partir! Que droga! Abelhas chatas! Mas o que foi, homem? Tá reclamando feito um bebê chorão! Eu queria ver se fosse com você! O que andou aprontando? Aprontando? Aprontando nada! Eu fui desmanchar a colmeia que você me pediu ontem! E as abelhas me picaram! Nossa! Toda essa choradeira por causa de umas abelhinhas! Podem ser pequenas! Mas a dor que tô sentindo é grande, viu? O importante é que você desmanchou a colmeia, certo? Errado! Eu não consegui! Como não? O que aconteceu? Eu já disse! As abelhas me atacaram! Mas e a roupa? E o flit? Não levou o flit pra deixar as abelhas atordoadas? Essas nossas roupas já eram, viu, cara? Estão velhas demais! Eu nunca vi tanto buraco! E o flit tá enguiçado! Eu nem levei! Você é doido! Achou que iria conseguir mexer na colmeia assim? Por isso tá todo picado! Olha, eu é que não iria encarar uma dessa! Ferrão de abelha dói demais, sabia? E eu não sei! Amanhã vou com você! Estaremos mais equipados! Vou agora mesmo comprar roupas novas! E flits! Não se esqueça dos flits, hein! Tá certo! E flits! O mel dessa colmeia é muito ruim! Não vale a pena ficar com ela! Ruim? Esse mel é o pior! Se depender do mel que essa colmeia produz, a gente vai à falência! Agora é uma questão de honra! De amanhã, não passa! Ah, então é isso! Querem derrubar a colmeia porque ela produz mel ruim! Ah, mas olha só! Já está anoitecendo! Tenho que ter alguma ideia e tem que ser rápido! Margem, marchem! Vamos proteger! Margem, marchem! Vamos proteger! Marchem, marchem! Vamos proteger! Marchem, marchem! Vamos defender! E se o ataque vier, vamos ver voar até o fim do inimigo! Nossa missão é pra valer! Toda colmeia a salvar! Puste o que custar! Nossa coragem não tem limite! Nós enfrentamos até o fim! Soldados, vamos nos exercitar durante a noite! Porque podemos ser atacados a qualquer hora do dia que amanhece! Sim, senhor! Marchem, marchem! Vamos proteger! Marchem, marchem! Vamos defender! Marchem, marchem! Vamos proteger! Marchem, marchem! Vamos defender! E se o ataque vier, vamos ver voar até o fim do inimigo! Nossa missão é pra valer! Toda colmeia a salvar! Puste o que custar! Nossa coragem não tem limite! Nós enfrentamos até o fim! Amante! Abelardo, estava indo ao seu encontro! Ué, e por quê? Precisamos que você produza mel! Essa é boa! Estamos em guerra! Aliás, eu estou indo vigiar a entrada norte da colmeia! Ótimo! Vamos pra lá! Eu descobri por que estamos sendo atacados! É mesmo? É! É por causa do nosso mel! Querem destruir a colmeia porque o mel é péssimo! E como você está sabendo disso? Digamos que eu seja curiosa! Mas vamos, não temos tempo! Você acha que consegue fazer mais daquele mel? É claro que consigo! Mas vamos precisar de muito mais néctar! A Belinha faz isso muito bem! Mas vamos precisar de ajuda! Você acha que consegue colher néctar também? Claro! Já observei como se faz! Vou com a Belinha e traremos o que você precisar! Pelo jeito o seu negócio é espionar, hein? Vamos dizer, pesquisar, tá bom? Espionar é muito feio! Certo, certo! Então vamos! Vamos logo! Cinco mil e duzentos? Ai, ai! Não aguento ficar aqui parada! Queria poder ajudar de alguma forma! E você pode, Belinha! Mas não podemos perder tempo! Precisamos colher o máximo de néctar que pudermos para o abelado fazer o mel dele! Se a colmeia tiver mel saboroso, os humanos não vão querer destruir nossa colmeia! Como? É o seguinte, Belinha! A princesa descobriu o motivo do ataque! É esse mel azedo que o seu chefe prepara! Por que não estou surpresa? Então eles bem que demoraram muito para atacar! Sem piadinhas, Belinha! Mas vamos precisar de muito mel! Vocês acham que conseguem trazer tudo o que eu preciso? A produção tem que ser grande para o nosso plano dar certo! Além do mais, eu vou ter que me revezar entre a cozinha e a guarda! Vamos conseguir sim! Já com a gente! E também vamos ajudar você com a guarda! Então vão rápido, meninas! Por enquanto eu vou ficar na guarda! Isso! Fique na guarda! Eu disse na guarda, Belinha! Então, fique na guarda enquanto aguarda! Céus, Belinha! Por toda a geleia real que há no mundo! Guarde um pouco esta sua matraca! Isso é hora de ficar fazendo trocadilho! Vamos logo! Agora não tem erro! Essa colmeia já era! É, estava mesmo na hora de comprarmos roupas novas para o trabalho! Chega de prejuízo! Para a gente aqui não interessa nem árvore que não dá fruto e nem colmeia que faz mel ruim! Vamos indo! Uhum! Pode entrar, Abelardo! A área está vazia! É! Além do mel do chefe ser terrível, breve está se escondendo! Sumiu desde ontem o medroso! Muito bem! Vamos começar! Fiquem de olho aí fora, hein? Eu vigio! A Belinha ajuda você! Vamos, Belinha! Vamos encher os favos rápido! Ai, gente! Será que isso vai dar certo? Pelo que andei observando, se isso não der certo, adeus colmeia! Ora, essa! Então, quer dizer que o meu mel é terrible? E eu, um profissional? E quem disse que estou com medo? Até parece que o mel de um soldado vai ser mais saboroso que o meu mel! E a Belinha? E a Belinha? Mas que traidora! Mas o que ser isto? Que sabor ser este? Mas, mas como? São deliciosas mesmo estes... Estas... A Belinha é mesmo um excelente chefe! Meu mel perto dessas delícias é muito ruim! Então, é verdade! A colmeia corre risco por minha causa! Que lástima! E eu só posso fazer uma coisa! Me esconder outra vez, claro! Sim, sim! Sou um covarde! Ataque pela ala sul! Ataque pela ala sul! Ataque pela ala sul! Pelotão em frente! Atacar! Pelotão! Ataque! A Belhusca! Que covardia é essa? Se escondendo em meu trono! Desculpe, majestade! A gente fica perdida nessas horas! Pois pode ir saindo agora mesmo! Uhum! Não há mais tempo! Tem que ser agora! Temos que transbordar o mel! Abelado! Só você pode voar rápido até a cozinha! E abrir a torneira que fizemos para o mel! Eu já estou indo! Cuidado, Peloto! Apresce você! Abelado, acorda, por favor! Por favor! Por favor! Vamos sim! Cuidado, vocês dois! Ataque no alto! Ah, essas abelhas! Ah, essa roupa furada! Vai, Abelado! Voa! Voa! Eita! Veja só! É um ferro e ele escapei! Ahá! Parabéns, velhinha! Mas temos que torcer para o abelado conseguir! Ah! 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 Ele conseguiu! E veja! O homem! Olha só quanto mel escorrendo! Eu nunca vi tanto nas colmeias dessa região! Ei, mas este mel é delicioso! Não! Não vamos derrubar! Ninguém mexe mais nessa colmeia! Uhul! Ahahahah! Uhul! É, dona abelhuzca! Não é fácil governar! Conduzir com sabedoria toda essa gente! Enfrentar crises com valentia! Ser rainha não é mesmo para qualquer abelha! Concordo plenamente, majestade! Plenamente! Vocês viram que exemplo? Porque não são como aquela pequenina! Aliás, eu não me lembro dela nos treinamentos! E aí? É, é, é! Viva o Belar! Olha o Belar chegando! Viva! É, é, é! Viva o Belar! Parabéns, do grupo! Estamos salvos graças a você! Estamos salvos porque trabalhamos em equipe! Isso sim! Você utilizou seu talento para descobrir as coisas! A Belinha, para encontrar o Nectar e para ferroar! E eu, para fazer o mel! É, usamos nossa bocação! Acho que devemos comemorar! Estão felizes, né? Claro! Nós vencemos! É! A colmeia está salva! Ah! Uhul! Ah! Uhul! A colmeia está salva, mas acho difícil você se salvar, Sr. Belar! Me acompanhe! Está preso e será julgado imediatamente pela rainha! Calma aí, ô grandalhão! Não é assim, não! Qual a acusação? Certo, vamos lá! Primeiro, por desobedecer leis milenares do Código de Hierarquia das Abelhas! Segundo, por entrar na cozinha das operárias fazedoras de mel sem autorização! Terceiro, por fazer mel sendo um soldado! Quarto, fabricar um mecanismo próprio de defesa sem que o comandante soubesse! Melhor! Melhor ir logo para esse julgamento, Abelardo! Melhor ser peso que ficar aqui ouvindo esse monte de baboseira! Já ouviu falar de desacato à autoridade, senhorita? Não! Mas aposto que o senhor já ouviu falar numa bela ferroada, né? Fica quieta, Belinha! Quer ser julgada também por ter agido feito soldado? Ui, cara mais chato! Pois então, vamos logo até a rainha! O que está feito, está feito! E se eu tiver que ser banido ou preso, que assim seja! Abelardo, não fique com medo! Pense em tudo o que já fez! Medo? Eu? Eu ficaria! Que bobagem! Tá tudo bem, eu não tô com medo! Eu estou em pânico! Boa sorte, Abelardo! Estamos torcendo por você! Você fez o certo, Abelardo! Não ligue para nada do que disserem! Caros súditos, quero dizer que estou bastante irritada em ter que conduzir um julgamento no momento que deveria ser de festa! Soldado Abelardo, espero que tenha consciência dos motivos pelos quais está sendo julgado! Qual é mesmo o motivo, Abelosca? Me parece que não estava no pelotão quando foi chamado pelo Comandante Majestade e também nunca quis ser soldado! Disso eu sei! Tem certeza? Uhum! Só me falaram do julgamento, mas não me deram detalhes! Muito bem, soldado Abelardo, como eu ia dizendo, espero realmente que saiba do que está sendo acusado! Já que eu não sei! E que você pode ser preso ou banido, dependendo do que acontecer aqui! Comandante! Comandante! Onde está? Preciso do seu depoimento! Estou aqui, Majestade! Pois me diga, Comandante! O soldado Abelardo realmente desertou? Não estava presente quando seu pelotão foi chamado? É fato, Majestade, que quando chamei o pelotão de Abelardo, ele não se apresentou! Então concluímos que o soldado Abelardo fugiu da batalha, onde o que importava era salvar a colônia! E, portanto, é um desertor! A pena para você, Abelardo, é viver sozinho, sem pertencer a nenhuma colmeia, pagando pelos campos até o fim de sua vida! Absurdo! Crueldade! Por isso, não quero ser rainha de jeito nenhum! Esperem aí! Está revoltada com minha decisão? Ela não sabe que foi o Mel que nos salvou? Disse que não sei que foi o nosso Mel que nos salvou? Ah, mas é claro que sei, Horas! Aliás, temos que agradecer ao nosso maravilhoso chefe! É verdade! Temos que agradecer ao chefe! É verdade! Olha aí! Que majestade! Que modéstia sua! Quando todos nós devemos nossas vidas e também o futuro da colmeia ao Senhor e ao seu maravilhoso Mel! Ela diz isso porque só se alimenta de geleia real! Não tem que comer essa gororoba do chefe! Fica assim! Anônimo em meio à multidão! É um exemplo, Senhor Chefe! Majestade, eu gostaria muito de ter feito esse Mel que salvou o nosso pátria colmeia, mas não fui eu o responsável! Essa Mel deliciosa que conquistou os humanos foi feita pelo soldado Abelardo! Mas como você sabe? Eu estava escondido na cocina e vocês não me viram! Você é um excelente chefe, Abelardo! Só agora sei como meu mel é terrível! Muito ruim! Ele estava destruindo nossa colmeia! Bom, pelo menos agora ele está tendo coragem para admitir! Ah! Fiquei com peninha dele! Cuidadinho! Obrigado pelo reconhecimento, Senhor Chefe! Abelardo, não tem que ser banido, Senhora Majestade! O mel dele é magnifique! Aí que o senhor se engana, Chefe! Agora é que tem mais motivo ainda! Além de não ter defendido a colmeia, que é obrigação de um soldado, ainda fabricou mel, que é dever dos fazedores de mel! Majestade, isso não é justo! Por que tem que ser assim? Por que ele tem que ser um soldado e ser um bom chefe? Por que não podemos seguir nossa vocação? Cara princesinha! Eu não vou gastar meus zumbidos respondendo algo tão óbvio! Dona Belusca, por favor! Explique para todos! Porque há 42 milhões de anos, mais ou menos... Já sabemos, já sabemos, sempre foi assim... Pois eu não gosto de ser princesa, e já encontrei minha vocação! Posso ser uma ótima investigadora! Sou curiosa e quero pesquisar as colmeias pelo mundo afora! Aliás, fui eu quem observou os homens e descobriu o problema do mel ruim! Nossa, vocês viram por ela? Eu gosto de fazer mel, mas também gostaria de ser soldado! Por que não podemos ser duas coisas nessa vida de abelha? Não é por nada não, majestade! Mas essa aí é tropa de lide! Olha, um ferrão e tal! Silêncio! Mas esta colmeia está uma confusão só! Onde já se viu tanta contravenção? Um soldado que quer fazer mel! Uma fazedora de mel que acha que pode ser soldado também! Um comandante que até concorda com essas maluquices! Estamos aqui por um motivo! E eu vou resolver isso agora! Isso é verdade! Espere, Abelardo! Primeiro eu! Você quebrou as regras e colocou em risco a colmeia, deixando seu posto vulnerável! Isso é verdade! Enquanto fabricava mel, abandonou as armas do exército das abelhas, descumprindo suas obrigações! Já está condenado e pronto! Agora fale, vamos! Eu gostaria de dizer que não coloquei em risco a colmeia e que em nenhum momento abandonei as armas, majestade! Explique-se, Abelardo! Bom, não foi o mel que salvou a colmeia, majestade? Sim, foi o mel! Mas já falamos sobre isso! Como é esperto, Abelardo! Olha só o que ele vai dizer, Belinha! Eu não deixei de defender nossa colmeia! Só usei outras armas! Não era essa minha obrigação? Defender a colmeia? Minhas receitas de mel nos protegeram! Minha arma não foi o ferrão, e sim o mel! Nossa! Senhor comandante! Sim, majestade! Me parece que temos aqui o primeiro soldado-chefe de colmeia em mais ou menos 42 milhões de anos, não é mesmo? Tenho que admitir que concordo plenamente! Pois então, aproxime-se, soldado Abelardo! Com o poder a mim atribuído, nomeio Abelardo O primeiro soldado-cozinheiro-chefe de todos os tempos! Linda! Linda! Abelardo! 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 Agora todos batendo suas armas! Esvaziei o Real Salão! Tem festa no campo e tem mel pra todo mundo! Gente, festa no campo e mel no pão! Achei que isso não acabaria nunca! Você acha que posso ser uma princesa um dia? Não! Uma fazedora de mel, princesa? Não! Uma fazedora de mel, princesa e soldado? Hum, hum, não! Será que o Abelardo aceita a gente na turma dele? O cara é o máximo! Garotos? Bé! Ai, eu só namoraria o Abelardo! Ele é o máximo! Olha só o Abelardo! Virou celebridade! É! Mas se precisasse livrar desses chatos, posso te dar uma mãozinha com minha ferroada! Não, não, Belinha! Não vai ser preciso! Não vai ser preciso! Sabe o que eu acho que nós devemos fazer agora? O quê? A nossa comemoração! Finalmente! Gente, espera aí! Parece que tem alguém olhando a gente! Ai, minha rainha tá com meia! Será um novo ataque? Pois eu vou acertar uma de direita e uma de esquerda! Hum, deixa eu ver, Belinha! Se afasta daí um pouquinho! Vamos olhar direito! Zangão não é! Não é princesa! Não é soldado! Fazedor de mel também não! Hum... Ah, sem problemas, pessoal! É só alguém diferente procurando a sua vocação! Então pode dominar com a gente! Vamos lá! Vamos lá, turma! Tem uma festa nos esperando! Hum, hum! Hum! Hum, hum! Hum, hum! Hum... Hum, hum! Hum, hum! Legenda Adriana Zanotto